São na horta dele, ele vai explicar e ele vai mostrar o regulador da bombinha da irrigação, como é que funciona, ele liga alguns minutos a água da rua. Então, Pedro, vai lá, fala você agora, mostra aí o que é o progresso, enquanto eu vou dando uma olhada por lá. Vai contando aí. Então, gente, eu decidi, não porque eu não gosto de regar, mas pelo que eu entendi, se você regar só na raiz, é muito mais saudável para a planta. Então, eu fiz uma irrigação por gotejamento. Ah, isso na hortinha, né? Na horta. E a safra vem que vem bonita. Por exemplo, essas carolas, alface, eu comprei aquelas mudinhas de um centímetro. Isso faz uma semana, então já está indo... Deixa eu entrar aí para dar uma olhada aqui. Mas aí, senhor Pedro, qual o custo da mangueira que você teve aí? Você colocou a mangueira, fez um sistema de cano ali, né? O que eu estou vendo? Uma mangueira, um tubo de alimentação e é, precisa estudar como é que você vai fazer, né? Então, e as mangueirinhas, né? Essa mangueira tem controle de pressão, não pode usar a pressão da rua para ela, no máximo 1,1 atmosfera. Ah, então tem a pressão dela certa, né? É, então eu tenho o manômetro antes e depois, com o regulador de pressão. Está faltando agora para a irrigação aqui na uva, né? E nesses adicionais aqui da horta. Aqui ele foi mais ou menos num balão de ensaio, né? E aqui eu tenho as alimentações. Só pegar aqui, então? Então, acabei fazendo nos dois locais. E aqui como é que você controla? Você colocou uma bombinha? Não, não tem bomba, é a pressão da rua. Da rua, só que quanto lá? Então eu tenho o manômetro lá da rua, a pressão da rua e o manômetro nessa linha aqui, controla a irrigação por gotejamento. A mangueira, ela é mais simples, né? Do que as que eu pus nas frutas. Nas frutas eu pus mangueira que aguenta a pressão igual do tubo. Então, eu estou com dois controladores automáticos. Você regula o horário que você quer, qual é o espaçamento e vai fácil, né? E aqui das uvas, o que você sentiu nesse tempo aí do aprendizado aí? Ah, aí o segredo é Churume e Calda Bordalesa. E você está acompanhando o direcionamento delas. E como o Sérgio explicou, né? Já um ano atrás, ele sempre falou que iria ser necessário ampliar. Então, nós ampliamos aqui essa nova frente. E a ideia é ir trazendo para cá. E tem até algumas uvas aqui nessa época. Tem dois cachos, tem um outro que nós já comemos. E eu nem saquei, para a gente ver, né? É, eu faço isso. Deixa eu compartilhar essa parte aqui com o caso de novo. É, nós segmentamos um metro aí. Muito bacana. Muito bom, né? Cai a casa, mas esse... Não, o que é isso aí? A uva está firme, Sérgio. Então, e aqui você vai ter essa parte aérea com cachos de uva pendurados, tratando. E nada impede aqui o tempo. Você bota alguns bancos aqui, aproveita essa parte. Então, a ideia é trazer os vasos de novo com o mar. Também, também. Lembrando só uma coisa, que aqui vai ficar cheio de folha. É. E os vasos vão ficar na sombra. Deixa eu ir para o lado de cá, por causa da internet. É, e pega de manhã aqui, né? Então, na hora que você colocar, você vai observar. É, vou observando. Se a planta pegar muito pouco sol do vaso, elas vão regredir com o tempo. Você vai ter que observar. Só isso, senão, depois você muda de lugar. É. Tudo bem. Vai ajustando. Vai ajustando. É isso aí. Eu estou com três, eu tinha quatro, eu dei uma, né? No vaso? A uva no vaso. Olha como ela ficou. Olha como ficou bonito, Carlos, olha. Ele deu a volta, eu tive que com... Ó. Ele fez a muda em vasos, ó. Aqui é uma planta nova. Aqui é um vaso que também, ó. Ela cresceu muito, né? Com arco, é. É lógico que quando chegar julho, agosto, a poda vai ser baixo. Com 60 de altura, normal. Para ela recomeçar, mas já é uma muda maravilhosa. E ali também. Olha o cachorro aqui, ó. Esse ano aí vai dar sal cachorro. Esse vaso tem uma possibilidade boa. É, tá um vaso bom. Vaso bom, que deve ser 50 litros. Aquele abacaxi eu fiz, pequenininho. É. Igual a esse, né? Olha a comunidade, né? Segura, ó. Segura, lógico, ó. Você vê como em vaso tudo funciona? Quem não tem graça numa casa... Porque a gente fala, e um monte de gente fala igual. Tem vaso, gente. Usa um vaso nas casas. Produz alguma coisa. Cheiro verde, tempero, seja... Deixa eu ver se você lembra dessa polcã aqui. Lembro, lógico. Linguadinha. Ela não ia. Tá no programa, lógico que eu lembro. E aí, ó. Churume. É isso, ó. Calda. Ela tá indo bem agora. Então, pessoal, ter uma noção. As tuas videiras, que idade estão? Dois anos. Dois anos, tá? Tem os programas do Carlos. Dois anos em março. Dois anos em março. Muito rápido. Olha essa laranja. Olha a laranja. Olha aqui. Essa laranja tem dois anos também. Que laranja bonita. Olha só. Também na casa dele. Aqui que cidade é? Só pra pessoal saber. Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba. Já colheram fruta, que você falou. Já andaram comendo. Essa daqui tava carregada. Não sei se você lembra que... Lembro, lembro. Tinha um monte. Lembro, lembro, lembro. Tinha caixas e caixas ali. Já andaram pegando fruta. Eu deixei essas pra você ver. É no quintal da casa dele. Tem cada... Aqui é um tipo de cifra. Ali é outro. Ali é outro. E aqui é outro. Lembro, lembro. Aqui é outro. Isso aqui eu acho que é marcote. É. Olha. Olha que carne. Olha só. Olha. Olha a penca dela. Olha, tá no quintal de uma casa. Mesma idade. Dois anos. Dois anos já entrando em produção. Por que dois anos com produção? Não é produto químico. Aquele não usa, agressão. É o churume, o tradicional. A planta agradece. E dá fruta com dois anos. Só que ela vai só progredindo. É. Se fosse produto químico, podia dar uma carga de fruta num ano. No outro ano regrede, né? É. Sabemos que é assim. Aqui tem a jabuticaba. A gente tá normal. Tá normal. Então. A jabuticaba. Achei legal, ó. Aqui tanta gente pergunta, Carlos. O que eu faço com a minha pitangueira e jabuticabeira em casa. Pros pássaros não atacarem. Olha o que o Pedro fez. Olha que interessante. Tubos de água. Ele fez um quadrado com o tubo de água. Pros cotovelos aqui, as curvas. E em volta ele colocou a tela. E olha a jabuticaba ali, ó. Pros pássaros não atacarem. Tem muita gente que pergunta o que fazer, ó. Tubos de cano, de plástico. Olha a jabuticaba ali, ó. Vou até tirar uma coisa pra pôr na mão. Aqui nós vamos comer esse fim de semana. É, ó. Vamos pegar só dois só pra filmar. Ó, põe na tua mão, Pedro. Olha aí. Mostra pro pessoal. Olha aí. Olha a qualidade. Olha o brilho dela. Tá aí. É uma planta nova, mas em produção. Você não quis perder pros passarinhos mesmo aí, não, né? Foi um jeito de não agredir a natureza e resolver o problema. Olha. Olha como é fácil de fechar o que ele fez, ó. Olha aqui. É, sempre dá pra melhorar, né? Sempre dá, mas olha que grande progresso. Isso serve, porque muita gente pergunta pra gente. O que fazer pra proteger a jabuticaba de cabelo em casa, tal. Aí, tá aí. Eu não sabia que ele tinha feito isso. Olha aí. Legal. Nota mil. Docinha. Esse aqui é o limão siciliano. Que a minha agora pegou. Camino bem. E aqui, tá vendo, ó? Olha o gotejamento dele, ó. É, esse aqui não é gotejamento. Não é? É da tordeira? Ele é um chuveirinho aqui, ó. Ah, chuveirinho. Mas tem os pontos, né? É. Tem quatro. Então, em todo lugar ele colocou um pouco de gotejamento. Doze minutos, aí. Ele põe um pouco de água todo dia controlado, não gasta quase água nenhuma. E a planta mesmo com essa seca, tá bem, tá bem ometecida. Esse aqui já foi três meses. É uma pancã. Não vou nunca. Olhagem bonita. Eu fui lá no Jundiaí, no rei do pêssego. Ah, no seu Zé? Você vai ver que tem dois lá. É. Lombinho. Seu Zé, a gente... E aí, nós fomos no vizinho dele lá. Aí, bacana. Muda bonito. E esse aqui é de figo, ó. O enxerto foi aqui, ó, de borbulha. É. Sérgio, aqui uma coisa que é sempre legal comentar é a sombra aqui, né? Porque é um local, mas... Então, aqui a gente já comentou vezes passadas. Tem o terreno aí do lado, que tem 30 ou 40 pinheiros altos. Pode ver que agora, pelo horário, deve ser três horas. É três horas aqui? Agora são vinte para as três. Vinte para as três. Então, como o sol vem de lá de leste a oeste, ele fica uma parte do dia com menos sol. Mas assim mesmo, com menos sol, com essas árvores enormes, ele tem fruta de qualidade. Porque ela tem no solar de manhã, né? No verão, aqui é só o dia inteiro. Dia inteiro. Que agora está um pouco diferente. Mas você vê que... Mas de manhã, esse pedaço aqui, ó... Pega só, só vem de lá. É o suficiente, tanto é que está com fruta. É isso aí. A gente tem uma pergunta aqui. Por que as abelhas pretas não atacam os pés de laranja? Os meus estão todos com as guias destruídas por elas. Não, porque ataca, né, na verdade. As abelhas pretas atacam, você sabe? Não, gente que mexe com abelhas já explicou. A natureza dessas abelhinhas que são nacionais, dizem que elas atacam plantas que não são brasileiras. Porque citro e etc. É planta, não é nacional. Diz literatura que essas abelhas atacam plantas que não é da mata nativa brasileira. Tem vasodas, né? É, é a explicação que literatura diz. Olha isso aí. É, então. Você vê, o pêssego está dormindo. Mas tem pêsseguinho aqui na ponta, ó. Está brotando. Errado. Porque está muito quente o outono, ó. Aqui é fruta, ó. Isso é falso. Mas é fruta. Olha, é fruta. Olha aí. Nasceu em ordem rara. Está acontecendo muito isso agora. Porque o outono está muito quente e as plantas estão dando florada agora. Na uva também, né, Sérgio? Geral. O pera, maçã, pêssego. Tem um monte de gente comigo também dando florada agora. É muito ruim. Porque daqui a um mês vem uma frente fria, que logicamente vai vir. Vai derrubar toda essa florada porque a planta já gastou mais energia, né? Para fazer essas frutas, né? Aqui ainda você tem pouco. Tem pé meu lá na charca, que eu contei um pé. Tem mais de 150 pêssegos. Brotar, está mais de uma azeitona. Está perdido aquilo. É. Totalmente errado. Errado, errado, errado. Esse acabou. Então, olha. Um tempo fora de época. Quer dizer, não é normal ter algum pêssego agora em maio. Não é época, é outono. Então o calor está estranho. As plantas estão ficando um pouco perturbadas, viu? Olha esse fico aqui, ó. Está bonito. Esse fico tem três mil. Eu vi, eu vi. Aí eu fiz um saco. Quer não tirar essa pessoa, vê? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Só perguntar para o pessoal como que está a qualidade. Está dando para ver bem a imagem, o som, tá? Manda mensagem aí. Eu digo ainda, ele não está com uma qualidade boa. Não, é pé novo, né? É. Não, é novo. Começa a fruta mesmo depois do terceiro ano. Você plantou há quantos meses isso aqui? Três meses. Três meses já deu fruta? É normal. Quer dizer que gostou do solo. Isso não é normal. E está, mesmo que você, mesmo que ele não tenha força de maturecer, não tem a força, digamos. Você tira esses quatro, é mais doce. É. Como você tem outro pé. Ela é carregada de figo, que não é pé de figo agora. Muita gente está dizendo que está dando outra carga de figo. Não é normal. Isso não é normal. Está vindo mais do que a outra salva. Não é normal. Está fora de padrão. Mas você vê, a tua planta está bonita. Lógico que a poda dela, quando for a poda em julho, que foi plantada agora, a poda vai ser aqui embaixo. Aí a poda é legal, né? Que corta lá embaixo. Baixo para nascer as pernadas laterais. Isso aqui vai sumir com o tempo. Isso provisório sim. É, defende. E você fez, olha, ele fez um saquinho maior de tule, que ele faz de uma vez só. Perfeito, olha lá. Então você não quis ensacar uma a uma, né? Tem que fazer uma a uma, perfeito. Porque aí você não consegue ver, né? Se está maduro ou não. Como é que está maduro, se está envolvendo. Mas funciona, tudo ajuda sim. Sim, sim. Eu achei que foi mais prático. Aqui é o figo branco. Até o passarinho comeu um, olha. Esse é da safra verga. É, é. Mostra aqui um pouquinho. Esse daí é safra nova ainda. Olha, ainda de mês atrás que o passarinho comeu, ficou e soltou o figo agora. Soltou com um saco assim. Não é normal dar fruta agora em abril e maio, figo. Não, não está. Mas está dando fruta outra vez. O clima está estranho. Olha, está dando florada. Aqui ele está com pouca florada, mas daqui a mais 15 dias vai abrir um monte de florada. Olha quantas coisas. Tem pés meus de pêssego lá. Está todo florido. Totalmente errado nessa época. Péssimo. Péssimo sinal. Não é alegria, não. Não é, não. E olha, o teu está começando agora. Mas veja que as gemas de trás, vai olhando para trás, está inchando. Vai começar a abrir flor 10 em 10 dias. Vai abrir flor. Não é bom sinal. Mas é isso, Sérgio. Isso vai prejudicar a planta, não vai? Vai, vai. Não tem muito o que fazer, não. Não tem. E quando vir a safra, ela vai vir mais fraca. Não, mais fraca. E uma boa parte já brotou na hora errada. Porque isso, daqui a alguns dias com frio, vai cair. Vai. Vai cair. Não aguenta. Não aguenta. Não tem sentido. É lógico que ela vai ter que podar um pouco mais para trás. Mas perdeu um pouco de produção. Deu para entender? Porque está fora de ritmo pelo calor. Nós estamos no outono em 27 graus, 29 graus. 29. E que então, que é o outono é esse? Por isso, nós pedimos, uma semana atrás, para quem não viu, ligaram para mim e perguntaram se continua a pôr no churume agora, daqui para frente. Eu falei, não, para. Para? Para, porque muito calor, você vai pôr no churume agora, que é nutrição, vai soltar mais flor agora. Até a mesma parada. Para. Eu falei, pode pulverizar com calda bordalesa, normal. Mas churume, nutrição, ou pulverizar com adubo foliar agora, nada. Nada disso. Não, não, não. Porque você está ajudando a estimulação errada, né? Estimulando, porque é errado o churume. Então, churume, já falei uma semana atrás, para, porque está estranho. Eu puse semana passada. Então, para. Agora para. Para, para. Maio, junho, julho, você para com tudo. Para, está estranho. Senão você vai fazer ela brotar mais flor. E daqui a um mês vem em frente fria, cai a florada. Aí que vamos fazer. De vez da pêssego aqui, se isso não estivesse aberto, se o clima estivesse normal, nós vamos pôr daqui curtinho e a da pêssego aqui. É. Mas como já vai perder essa ponta, provavelmente nós vamos pôr daqui atrás, ou aqui. Perde tudo isso. Tirar tudo isso e deixar essa vara só. E torcer para ela não brotar. Então, eu vou ter que recuar toda a planta, na hora da poda, porque muita coisa vai estar brotada e com fruta na ponta daqui a dois meses. Errado. Não é um fruto bom. Não, não, não. É falso. A planta está cheirando que estamos na primavera. É. Isso é um problemático. E aí, Sérgio, só para o pessoal entender, vai chegar agora o inverno, né? E aí, você pode ir. Então, porque o pêssegueiro, a poda do pêssegueiro aqui no sudeste é mais ou menos meados de junho, né? É um pouco antes da uva. Normalmente é assim. Mas como o calor está muito intenso... No mês que vem, eu não vou dar. Fim do mês que vem. Fim do mês. De junho, fim do mês que vem. Estou aqui umas seis semanas ainda. Agora, vai depender do clima. Tudo pode acontecer. Como pode vir daqui a 20 dias, uma baita frente fria. Aí, a planta vai estranhar mais ainda se vier noites geladas. A gente não sabe o que está vindo pela frente. Ela se perde. Ela se perde. Então, a produção de fruta no mundo está ficando isso. Fator climático. As plantas estão sentindo. Então, quem está mexendo com fruta está ficando mais atento. Então, não tem muito o que mexer. Porque você tem acesso... Nós temos acesso ao solo. Solo ruim, você melhora. Massa orgânica ou não. Mas, no clima... Como é que nós vamos segurar a chuva? Como você vai segurar o sol? Como você vai segurar uma frente fria doida? Nós somos dependentes do clima. O clima está ficando estranho ano a ano. As plantas estão ficando estranhas também. Sérgio, mesmo que... Isso não é bom sinal. Só para a questão de comentário. Mesmo que a pessoa, de repente, tivesse uma proteção... Para o frio não tem jeito. Porque vai ter que podar, não tem como. É, exato. Porque pode proteger do frio. Mas o ambiente que está... Você não tem como segurar o ambiente do clima. Você pode proteger um pouco a planta. Mas não fazer milagre. Se o clima está doido... Nós vamos fazer a nossa parte. Não, vamos fazer a nossa parte agora. Você vê. Olha só. Olha esse figo que nós já filmamos ele sete meses atrás. Aqui está cheio de fruta. Eu vou tirar aqui para filmar. Olha o que é fruta. Olha o que é fruta aqui. Está dando uma outra safra. E não é negócio? Não, não. Não existe safra de figo em abril. Não existe isso. É que o calor fez a planta brotar. Choveu um pouco em fevereiro e março. E veio muito calor. A planta entendeu que está na primavera. Não é normal isso. Não é? Olha a carga de fruta. Mas vê se tem cabimento. Olha só. Com calda bordalesa. Estamos no dia 10, 11 de maio. O que é safra de figo? É anormal. É o clima. É isso. Tudo bem. Vai vir a fruta. Vamos continuar cuidando. Não vamos se desesperar. Depois vai ter a poda. Quando chegar junho e julho. Tem a poda dela. Vai encurtar tudo. Tudo bem. Mas dar duas safras de figo em seguida. É coisa que a gente nunca viu. Foi indireto. Direto. Você tirou aquele figo para sair com o meu. Não parou de ir da fruta. Não. Então não é normal. Então está dizendo que o clima está mudando um pouco. Agora como vai ser a reação mais um ano para frente ou dois ou três ninguém sabe. É um grande problema viu. Pode dar um reverter e as plantas podem cair de produção total. Não porque você errou no manejo. Por causa do clima. A gente pode começar a apanhar por causa disso. A gente está se ajustando. A gente não sabe. A gente não manda na natureza. Sérgio, não dá para falar do seu Pedro porque está dando em todo lugar. Mas de repente uma boa tubação de repente não forçou a planta a isso também? Não. O que forçou a brotação que todo mundo no Brasil mandou recado para a gente. Inclusive no Sudeste. Regiões do Sul do Brasil agora estão dando florada na pera e na maçã. Quem falou que florada de maçã é maio? Florada de maçã é a poda a partir de setembro, outubro. E tem gente que falou que abriu a florada de maçã agora. Isso não existe. Então tem indicativos em várias regiões que as plantas estão acordando fora da época. Um monte de gente já mandou informação para nós. E nós explicamos. O calor intenso desse outono, essas sete, oito semanas para cá, não é normal essa intensidade de luz solar e calor. A planta está achando que estamos na primavera. Então é isso. Vamos aprendendo, vamos olhando e vamos ver o que vai acontecendo. É isso. Não tem muito o que fazer. É isso. Mas veja, olha o progresso do quintal e mais quantos vasos ainda com o tempo você pode ter. Você tem espaço para ter mais coisas em vasos. Você tem lá dez vasos, pode ter mais trinta aqui ainda. Você tem espaço para pôr com o tempo. Então veja, eu quero ter o terreno dois anos atrás. Você pega o primeiro filme do Carlos II. Não, vê o que era dois anos que é hoje e ninguém acredita que é progresso de dois anos. É isso. Fazendo normal, a poda normal. Pulverizações como você está fazendo extremamente bem regrado. Churume nas épocas corretas. Resultado é isso, gente. É fruta. Sérgio, comenta um pouquinho da época das, no caso agora, das podas para o pessoal. Então, a poda, todo mundo já tem noção, ou quem não tem, quem entrou novo agora, podas em árvore frutífera, principalmente as árvores que caem as folhas, né? Que chamam árvore de folha caduca. Que é caqui, uva, pêssego, nectarina, pera, maçã, marmelo. As folhas caem junho para julho. Então, essas árvores de fruta, elas têm poda obrigatório em julho, para agosto, para frutificação. Tem árvores de fruta que não tem aquela poda obrigatório para frutificação. Tem árvore que é poda de limpeza, galho estumultuado, galhos tortos ou alguma coisa doente. Então, tem lotes de frutas que tem a poda de frutificação e tem árvores frutíferas que a poda é simples, mas como uma limpeza no pomar, né? Mas no sudeste, a poda, em geral, é de julho a agosto, né? Isso aqui nós já falamos muito. Estamos repetindo para quem está entrando agora, né? Agora, nordeste, norte, semiárido brasileiro, já é diferente também, porque lá o clima é totalmente diferente. Então, cada região do Brasil, com o Brasil muito grande, tem vários climas diferentes e vários solos diferentes, as plantas reagem diferente. Então, é como a gente fala e vamos voltar a falar. Cuidado quando vocês olham uma matéria, às vezes, do sul do Brasil, que está no norte e nordeste. Não pensem que vocês estão vendo no sul do Brasil de poda de frutifra, é igual no nordeste. Não é. Então, vão se informando para cada região do Brasil, as suas frutas produzem em qual época do ano. Vocês têm que começar a ter entendimento no Brasil, os padrões de confusão. O Brasil tem que começar a entender que cada região do Brasil tem o ritmo da sua natureza. Porque enquanto aqui nós no sul, nós temos outono, inverno, primavera e verão, não tem? Mais ou menos. Embora, tá ficando doido. Para ter região no Brasil, não tem as quatro estações. É diferente, nunca, o inverno é terrível, esquece de só chuva. É outro modelo. Então, o pessoal que está no Brasil, que estão voltando a plantar para o seu consumo aves frutíferas, primeiro, veja o que dá na tua região. Não plante à toa. Informe-se na Casa da Agricultura ou Faculdade de Agronomia da tua região. Veja qual é a tua região, ela é apta para qual tipo de fruta. Ponto. E plante o que é possível na tua região. Não plantar aves frutíferas que você não vai colher. Você vai perder espaço à toa. Então, primeiro, pesquisem que tipo de fruta dá na tua região. E o que você quer de fruta? Para qual finalidade? Façam pequenos ensaios respeitando o espaçamento dos seus pomares. Coisa que o pessoal está começando a aprender. Não é tudo tumultuado, uma planta em cima da outra. Não existe isso. Então, trabalhem com o entendimento e sem agressão química. Porque é o que a gente fala e o mundo inteiro está falando igual. Vocês vão ter resultado igual à Casa do Pedro. Esse programa, não sei se é o quinto ou sexto, que nós estamos gravando em dois anos e meio. Quinto ou sexto. Mais ou menos. Depois, o Carlos, eu pedi para ele postar os primeiros programas. Foram duas podas. Foram duas podas. Mas em visita, vivemos mais, além das podas. Acho que essa é a sexta vez que eu venho. Mais ou menos. Em dois anos, dois anos e pouco. Então, quando o Carlos fizeram essa matéria, com esse progresso enorme, o Carlos podia colocar o primeiro e o segundo programa, quando aqui não existia nada. E veja que em dois anos, dois anos e quatro meses, ele já colheu de fruto e progresso. E mudas, olha, dois anos completando. Qual que vai entrar para dois anos e meio? Para três? Tem alguma para três anos? A uma. Vai entrar para três anos? A primeira foi eu. Que mês? Foi outubro. Outubro, novembro. Outubro, que você plantou. Então, outubro que vem. Outubro, 2015. 15, então. Outubro, que é daqui cinco meses, a videira vai ter três anos. E olha o poder que ela já está com dois anos e meio. E era uma varetinha de nada, você lembra? Era uma coisa absurda de feio quem olhasse. Mas a gente sabia que a muda estava bonita. Embora parecia, para quem é leigo, para quem olhasse, nossa, que muda horrível, uma varetinha eu vou arrancar fora. Não, não é assim. Sérgio, a Regina está muito preocupada com aquelas abelhas lá. Ela perguntou se passar um óleo mineral nas laranjeiras. Não, então, o óleo mineral, ele é um produto que não é tão tóxico, não é tão agressivo. Ele ajuda para o fogão, ele ajuda para a caixoneira. Se ela quer espantar o fogão, se ela for querer usar 10 litros, eu não sei quantas placas ela tem. Em vez de usar 100 ml para 10 litros, usa metade. 50 ml para 10 litros d'água. Ou a sua proporção. E não se preocupe, mas fala para ela pulverizar no fim da tarde, quando as abelhas vão embora. Pode ser que com óleo mineral na planta, no dia seguinte, pelo dor, pode ser que essas abelhas não venham incomodar tanto. Não passa agora nos insetos. No fim da tarde, 6 horas, quando os insetos forem embora, as abelhas e tal, você pode dar uma pulverização. Inclusive, vai ajudar contra a coxonilha e contra o pulgão, tá? Faz um teste, em pequena dose, vê o que vai acontecer. Tá certo. Agradecer ao Carlos Sejas, que está assistindo aqui do lado, aqui, né? Vizinho aqui do... Fala que o próximo a gente vai na casa dele lá, hein? É, vamos. A gente vai indo. Vamos juntando, como a gente fala, bufunfa, né? É, bufunfa. E a gente vai indo, né? Na época da poda, a gente vai na casa do Carlos Sejas podar as orquídeas dele lá. É, orquídeas? Orquídeas. Aí deixa com o Silvio, é com ele, é com o japonês. Vamos lá, vamos dar uma drenada na uva lá, para mostrar para o pessoal. Quer ver só uma coisa aqui, Silvio. Pode falar, seu Pedro. Uma colada na uva. Ué, você falou que já comeram a mexerica daquele pé. Quantas frutas você acha que você tirou daqui? Você tem um chutômico? Ah, mas esse pézinho, mais ou menos. Mais ou menos, quase 20. Uma duas e meia? É, uma duas e meia. De dez dias para cá? É, as guiandonas. Você tirou uma duas e meia. Uma duas e meia. Por teu consumo. Não, é aquilo que a gente fala, gente. É consumo familiar. Ele não tem milhares de pé de cito. É três, quatro tipos. Um diferente do outro. Estava com pencas iguais a essa. Olha que penca linda. Estava com penca assim? Estava. Olha, aqui não está dando para ver. Mas eu vou tirar umas folhas. Para o pessoal, nós vamos contar aqui, só nessa ponta, quantas frutas temos aqui. Nessa ponta. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Sérgio, você está pedindo? Vai lá, vou dar uma boa. É. Eu vou pedir aí para a Regina. Rodrigo, o Rodrigo que entrou aí é bem especialista nessa questão de abelha. Dá um toque para a Regina aí no que ela pode aplicar aí, tá bom? Para estar ajudando. Vamos lá. E a gente está aqui em Santana de Paraíba, na aldeia da serra. Mas agora eu estou pedindo com aquela... Já está aí. Ah, sim, sim, sim. O melácio. Vamos lá então aqui. Olha aqui, não é nada. Estamos mostrando um pé pequeno de cito que tem dois anos também, não é? Então vamos contar só essa pontinha aqui, frutas bem formadas. Estão pegando cor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Olha só, sete mexericas nessa ponta aqui, ó. Sérgio, algumas... Imagina o resto aqui, ó. Olha o resto da planta. Você está perguntando quando tem aquela mancha cinza. O que que em geral é? Não chega a ser doença, na verdade. O ano passado é a sastinha. A mancha cinza. A mancha cinza. Aonde é a mancha? Na laranja, na... Ah, não, não sei se é o que eles estão falando. É a cancadora, não é? Não, não sei se é uma casquinha de pontinhos brancos aqui. É mini coxonilha. Normalmente é cinza. É, mas fica uma casquinha, é isso? É uma casquinha? Não, não... Pelo que eu entendi, é tipo uma mancha... É, mas não, é... É, mas eu acho que é uma casquinha mesmo. Não, é... Chama mini coxonilha. Então, quando isso for sendo pulverizado na próxima safra, inclusive com o enxofre, que é o cúmulos ou o cauda sufocáustica, essa coxonilha não fica na casca quando já começa a pulverizar o cito, quando está o tamanho de um ovo de codorna. Aí, esse sugador, vamos chamar assim, não se aloja na casca do cito. Isso acontece muito, sim. É uma coxonilha anã, miudinha, é isso? Eu tinha. Tinha? Então, por que não tem mais? Porque você andou pulverizando dentro de uma norma durante alguns meses. Olha a casca limpa dele, ó. Ele... Você tinha? Tinha. E cadê nessas frutas? Diminuiu muito. Porque você acabou com a infestação. É isso. Foi trabalhando com pulverizações periódicas. É. A fruta, ó, respondeu. Casca limpa, ó. Você não tem uma doença aqui, ó. É. A casca é limpa, limpa, limpa. É bem só na casca. Antes era mais profunda. É, é. É. Saúde, né? Pode ver, Carlos, aqui, nós não vemos uma infestação de pogão no cito dele. Nem a verrugose, que é a verruguinha que dá na folha. Olha, pode olhar, olha ali embaixo das folhas, ó. Olha o que tem embaixo da folha. Não sei se você consegue filmar. Não sei se pelo raio solar vai atrapalhar. Aqui, ó. Embaixo da folha. Esses pontinhos azul e branco. Quer dizer, pulverizou por cima e por baixo da folha. Olha, a folha dele é toda assadinha. Olha. Não tem um inseto. Nem um predador, nada. É o básico. Tinha. Quando você melhorou a pulverizão. Então, é o pogão que estava no meio da folha. Nem isso mais você tem. Você está pulverizando normalmente, com produtos corretos, e a planta está sabia. Sérgio. É isso, gente. Qual é o melhor galho dos cítios para fazer enxerto em outro pé? Então, aí, quer dizer... Vamos nessa sombra aqui, que eu acho que está melhor. É. Aí você vai escolher aqui, ó. Quer ver, ó. Tem muita matéria que fala isso. Esse era tudo enrolado, Sérgio. Ó. As folhas eram todas enroladas. Enrolado, que era o pogão que estava. Você veio pulverizando, nutrindo também. O pogão foi embora e a folha está em pé, aberta, bonitinho. Não está mais enrolada. Porque se você desenrolar ela, se olhar, tem pequenos pogão branquinho dentro, bem pequeno. Ele suga a folha e a folha enruga. É, porque está faltando a pulverização. Ou com óleo de ninho, ou com óleo mineral. É, óleo de ninho, para os insetos indo embora daí. É repelente. Você não tem doença aqui. Então, perguntando galho de... Para você escolher enxertinho, ó. Vem cá ver, ó. Aqui está bom, ó. Olha um galho bonito aqui. Quando for época do enxerto, deixa eu tirar aqui. Já falamos sobre isso. E tem muita matéria por aí também. Sobre isso? Que não tem muito mistério, ó. Para quem está vendo agora, quem chegou agora. Aqui é a folha do citro. Isso que está do lado da folha, deixa eu ver. É melhor que o sol ou sem sol, para mostrar? Não, acho que está bom. A sombra? Não, do jeito que está sem tabu. Assim? É. Então, o sol? Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó. Isto. Que está embaixo da folha. Isto. É aqui que é a gema. Então, eu vou tirar a folha só para o pessoal que é leigo entender o que eu vou falar. Tira a folha. Isso que vocês estão vendo aqui, ó. Isto, ó. Está a ponta da faca. Aqui é a gema. É aqui que em breve vai nascer um galho da continuação do citro. Então, se isso for removido, chama borbulha. Tem muita matéria por aí falando. Eu só não vou mexer para não estragar a planta. É esta parte aqui, a gente ir removendo isto e transportando isso para uma outra planta, você faz o enxerto. Então, isso aqui é o doador. Isso é gema ou borbulha. Que se faz com pêssego, com citros. Citro pode ser borbulha, como pode ser enxerto de galho também, de garfo. Também pode, tem jeito de enxertar. Tem, normal também. Mas para quem quiser saber, a gema que vai nascer o galho que você quer como doação, a borbulha está embaixo da folha, ó. Aqui, ó. Vou tirar outra folha aqui embaixo, ó. Tirei. É este pontinho aqui que vocês estão vendo. Está o carnivete, ó. Aí saiu um outro galho. É aí que vai sair o quê? Isso aqui não é um galho? O galho dela. Isso aqui saiu da borbulha aqui, ó. Isso aqui. Então, se você tirar isso e transplantar para um outro citros, digamos que aqui é laranja baía. Faz de conta. Você tirou a laranja baía, a borbulha, colocou num galho da laranja lima, um lado é laranja lima, o outro lado... Pode misturar. Pode. Tem pé com três, quatro tipos de laranja, cada pernado, uma laranja diferente da outra. Isso se faz com pêssego, com pera, com maçã. Eu tenho caqui com quatro tipos de caqui no pé. É a coisa mais normal do mundo. Eu tenho goiabeira que já mostrei lá, com cinco tipos de goiaba diferente no mesmo pé, porque eu não tenho mais espaço. A ceiva vai... Vai, normal. E agora esse julho, vou fazer outros três tipos de goiaba diferente, além dos cinco que eu tenho. Vou ver se vai pegar outros três tipos e lados opostos. E aí você vai aumentando a goiaba. Se pegar a minha planta, talvez eu vou ter sete, oito tipos de goiaba diferente. Qual seria uma época boa para o Cito, Sérgio? Enxerto? Não tem assim uma época muito, muito, muito correta. Essa época agora que a borbulha está bem formada, agora nós estamos em maio, você pode fazer enxerto dela maio para junho. É uma época que é boa de borbulha, porque ela está bem formada. Também pode ser novembro, dezembro ou janeiro. Não tem época muito específica no Cito, porque a borbulha tem que estar madura, embora verde. Verde. E ele fazia no galho verde também, né? No galho verde de lá, isso. O Cito pode fazer duas, três vezes por ano sem muito problema. O que é? Uma época agora, maio, junho, pode fazer, porque daqui dois meses vai vir uma florada daqui na ponta. Então, antes de vir a florada, que é daqui 60 dias, agora essa época, maio e junho, é uma época boa de você tirar a borbulha. É boa de fazer enxerto também. Ou então você pode fazer dezembro, janeiro e fevereiro. Se eu vier com um enxerto de outra, aqui é onde que eu vou pôr? Qualquer lugar. Não, qualquer lugar da casca. Se você for fazer o enxerto, não é na borbulha. Você pode abrir uma janela. Eu vou abrir aqui um pedaço da janela, tá? Ó. Vou abrir uma janela. Vou fazer só um minuto de brincadeirinha, ó. Tirei um pouco a casca. Olha. Abri uma janela, ó. Não abri isso aqui? Vou fazer uma brincadeira, tá? Veio aberto. Aqui, ó. Foi na casca. Não abri? Um pouco. Vou fazer uma brincadeira. Vou enxertar uma. Ó, eu vou tirar uma aqui pra não mexer muito na tua planta. Ó, eu vou tirar aqui uma borbulha. Que é um dos jeitos que se enxerta. Tem seis, sete tipos de enxerto. Mas tô fazendo o que é de borbulha, ó. Pra aprender. Olha. Tirei uma borbulha. Tá. Tirei uma lasquinha lá da borbulha. Que é a gema, ó, a gema. Tirei. Eu não abri uma janela aqui? Abriu. Olha aqui, ó. Se põe bem aí. Olha. Esse é um dos jeitos, olha. Olha aqui. Aí você amarra bem amarradinho com plástico. Bem amarrado. Em cinco, seis semanas, com plástico bem enroladinho pra nos hidratar, ele já tá bem colado. Porque as cascas colaram, olha. Repara. Repara uma coisa aqui, Carlos. Eu abri um tamanho. Um tamanho onde a borbulha, a casca daqui da borbulha e a casca daqui vai encontrar as laterais, ó. Não pode ficar falhado. Olha. A borbulha, pra pegar, tem que ser os dois lados com a mesma casca. Não pode ter buraco de um lado. O citros, a borbulha, tem que ser assim, ó. Você nem parece que eu teria uma janela. Não. Então, se você amarrar aqui com plástico, bem amarrado. Tem muita matéria que fala sobre isso. Tem muito livretinho. Então, digamos que isso que eu coloquei aqui fosse uma borbulha de laranja baía. Tá. Vai nascer daqui dois meses, ele vai começar a brotar, não vai? Aí vem um galhinho. Vem aqui. Aí eu vim com a tesoura, corta aqui. Tira o velho fora. Aqui o que que é? Laranja baía. Aí digamos que aqui você veio, na galha bonita do lado. Laranja lima. Laranja lima. Começou a nascer, corta com a tesoura, lima. Aí você dá a volta. Pega um galho bacaninha aqui. Aqui. Aí você pegou, vou fazer um limão tai chi. Você tira. Pode misturar também? É citros, você pode misturar. Aí você põe etiqueta. Uma planta bem aberta, com aspernada, você fez quatro, cinco, seis tipos. Então uma árvore você pode ter seis, sete tipos. Para o teu consumo, é isso, seis. E não tem terreno muito. É isso que a gente está explicando. Se você não tem muito espaço, numa árvore, seja ela o que for, coloca a família dela enxertada em lados opostos, nas laterais dela. Você pode fazer de culpeira. A arte agora ia trazer outras variedades. É, lógico. Então você vai ter, digamos, aqui você vai colher, vamos dar um número qualquer. Dez laranjas à Bahia, por teu consumo. Daqui a um, dois anos, vai estar bonito. Aqui uma pernada bonita, tem limão siciliano, do enxerto. Vai colher meia dúzia de limão para estar salada. E aqui, você veio, sei lá, laranja lima da Pérsia. Meia dúzia de fruta. Você brinca com a planta. Isso, vou repetir, os antigos, eu cansei de ver isso de moleque. Quem era português, espanhol, os italianos, os japoneses, os armenos, o pessoal que sabia enxertar, 50 anos para trás, era normal eles fazerem isso no quintal da casa deles. Todos eram da roça, eram enxertadores. Então qual seria... Eles sabiam trabalhar. Isso não é magia. Isso é normal. Qual seria a melhor matriz para se plantar, então? Seria o limão mesmo? Então, qualquer limão, qualquer limão é um bom porto enxerto para qualquer citro. Mas o que tem mais vida longa é o limão vermelho. Aquele limão que chama de caipira, né? Que a raiz não apodrece nunca, não dá nematóide, nada. Então, você pode fazer em qualquer limão. Pode ser o doador. Você pode fazer num pé de limão vários enxertos. Ou nada impede de você usar... Essa tua copa não é laranja? É. Nada impede, como ela está bonita, é para você mesmo, você usar ela como doadora de galho para você fazer enxertos laterais. Certo. Aqui não é laranja? Nada impede de você colocar um limão. Nada impede de você colocar ali uma laranja baía. Nada impede de você colocar uma marcote. Embora isso não é pé de limão. Mas é citro. É mesmo a família. Você brinca de enxerto. Não sei se o senhor respondeu o que você falou. Respondeu. Não tem mistério. Vem cá um pouquinho, Sérgio. Eu ia pedir para você responder algumas perguntas. aqui para o pessoal. Olha, realmente, viu, Pedro? Você falou que tem ficado bacana o teu madeiramento. Mas achei que ficou muito legal. Mas, olha, é um grande exemplo o teu, para quem quer uma coisa simples, sem cobertura, uma coisa que não sai caro. E o que o Vae fez na casa dele, extremamente profissional, já é um outro modelo, com uma outra finalidade. Ele captava o guarda-chuva, etc. Então, você é um modelo simples, funcional, e o Vae é um jeito mais completo. Os dois funcionam. Então, cada um faz na medida do possível que pode. É isso. É uma progressão da necessidade. Sérgio, tem umas perguntas aqui. A primeira pergunta aqui do Jorjuan, falou assim, tem um coco anão no jardim, ele tem cinco anos, nunca deu flores, aplico uma vez por mês, churume, há quase um ano. Já me falaram para colocar calcário ou sal grosso ao redor dele. Mas fico com medo de usar sal. Tem alguma indicação em Goiás? Não, é assim, não há necessidade de colocar muito sal, como o pessoal fala, não é muito esse problema. É que o coqueiro dele ainda é muito novo. Não dá? Tem coqueiro que começa a produzir, depende do coqueiro que ele tem, tem coqueiro que começa a produzir a partir do oitavo ano. E tem coqueiro que produz a partir do quarto ano. Então, no caso dele, tem que ver que muda que ele colocou em que local que está, porque às vezes pode estar em um local onde o solo é muito duro. Pode ser que ele não fez um bom buraco quando plantou e a planta está um pouco mais preguiçosa. Mas a grosso modo, não se preocupe muito com o negócio de sal. Até pode colocar um pouquinho, uma vez só na vida. Isso não é o fundamental. Mas o fundamental é saber qual coco você comprou e esse coco começa a produzir em qual época da vida. Tem época, viu gente? Outra pergunta aqui, também do Alex Munhoz. Olha, o pé de limão está dando um fungo preto, já pode ir radicalmente, pulverização a cauda há 15 dias com cauda bordalesa e às vezes cúmulos, mas está ficando crítico o problema. Um fungo preto. Eu não sei o que ele está chamando de fungo preto. Tem fungo preto, o que ele está chamando de fungo, para mim pode ser a fuligem do ar. Ele coloca o problema de cancro cítrico. Não, cancro cítrico já é outra coisa. Então veja, talvez a muda dele, a gente não está vendo a foto. Mas se ele está com muita intenção, que ele está afirmando que é cancro cítrico, cancro cítrico é um furo que ocorre nos galhos de cítro, colocado por um inseto. Então, o cancro cítrico não tem nada a ver com essa fulíge que ele está falando. Não tem. Pode ser que ele tenha duas coisas no mesmo pé que tenha ocorrido em cítro, sim. Ainda mais cítrico que não foi bem tratado. Então, o cancro, que são furos na madeira, ali tem um tratamento que nós já falamos o programa nosso como é e não é muito complicado. Agora, se a planta está muito atacada pelo cancro, ela está muito necrosada, ela vai entrar em regressão e morte. Então, pode ser que o caso dele seja de dois ou três assuntos relacionados. então, se ele tem muito cancro, muita ferida na planta, ela vai entrar em morte se ela já está sendo cuidada. Agora, o que ele chama de fungo preto, talvez o que ele está dizendo deve ser isso. Eu vou perguntar para ele se não é fuligem, poeira preta nas folhas que ocorre, fuligem do ar. Ou o que ele está falando é manchas pretas nos galhos. Ele tem que responder melhor porque eu posso responder duas, três coisas assim para falar bobagem. Como entrou muitas perguntas aqui, não tem como. Ele vai pesquisando então, pelo menos vamos dando um alerta, tá pessoal? É isso. No caso aqui, qual sitos pode enxertar no limão cravo? Já falou todos, né? A vontade, a vontade. Sérgio, existe o Douglas Santana, existe uma videira de linhagem pura? Não, não sei o que ele chama de linhagem pura. Tudo, vamos chamar de tudo que é linhagem pura é videira. Porque cada videira é uma família, não podemos falar, não existe essa palavra que ele colocou, tá mal colocada. Ele colocou uma palavra fora de sintonia. De repente ele quer achar uma videira mãe, vamos dizer assim, né? Mãe de qual variedade? É. Quer dizer, entendeu? Então, a pergunta dele, ele tem que esquecer esse tipo de pergunta porque ele não vai achar resposta em lugar nenhum, não tem resposta não. bisorinho verde está furando as folhas da graviola e deixando as folhas com a mancha preta. O que pode ser? Rio de Janeiro. Não, então, é isso. Tem bisorinho e tem umas cigarrinhas que ela faz furinho nas folhas e algumas frutíferas. Qual é o tratamento? É o repelente que a gente fala quem já tem essa infestação, quinzenal, quem tem muita infestação, é a pulverização com óleo de nin na planta toda. Quinzenalmente. Até isso ser afastado. É o manejo que eu... se você não faz esse tipo de tratamento permanente, você não tem ataque de inseto nenhum. É isso, pessoal. Sérgio Domênico está perguntando se pode fazer um enxerto igual o da uva. Acho que isso é no cítrio. Pode, garfo? Pode. Pode ser de garfo, de feida cheia, como pode ser um tipo de garfo um pouco que não é no meio da fenda. Aí, se ele procurar em pequenas literaturas e internet, deve ter enxertos de cítrio. Tem um tipo só, viu, gente, de enxerto de cítrio. Tem umas cinco a oito variedades de enxerto. Cada uma com a finalidade. Então, procure informação de enxerto de cítrio. Tem uma gama grande e todos funcionam bem. Procura que vocês vão achar a informação. O abelha já está aí e está perguntando que ele tem um pé de... No caso, ele tem um pé de acerola que ele mesmo enxertou. Vai fazer um ano e está com um metro e meio de altura. Quanto tempo ela vai começar a produzir? Então, é uma pergunta... Ela é nova. Ela é nova. É uma planta que está com um ano de idade. Ela vai começar a tomar corpo, começar a formar a copa daqui mais um ano. Então, em junho, julho, ele deve... Não sei que altura que está essa planta dele. Se já tiver... Não sei o tamanho. Ele não explicou. Mas se ela já está muito grande, essa muda nova, ele faz uma poda agora mais ou menos com um metro, um metro e dez de altura. Agora, em junho, julho, para ela começar a formar as pernadas laterais. E além de produção a partir do terceiro ano. E o Welter, se eu não me engano, está perguntando os sítios deles estão com essa fuligem que se espalha em todas as folhas. É normal, nada de grave, porque dependendo da região que está no estado de São Paulo ou no Brasil, queima de cana ou fumaça do ambiente de caminhão ou não, é fuligem que está no ar e ele assenta na folha. À noite tem umidade, a fumaça vem e assenta e fica uma casquinha preta em cima da folha. Isso não é doença, é fuligem do ar que ocorre em várias regiões. Isso se limpa, muito simples, não faça confusão que já falamos sobre isso, o nome de um produto que você pulveriza a planta toda, essa fuligem vai saindo aos poucos. É óleo vegetal, que tem em casa da agricultura, não é óleo mineral não, presta atenção, é óleo vegetal. É pulverizado a planta toda e depois de um mês você repete, essa fuligem descasca sozinha da planta após uma chuva. Acabou o problema. Não é doença, não é grave não. Óleo vegetal resolve bem pulverizado. Uma agora e repetir 30 dias depois. Sim, uma pergunta aqui do Elton aqui relacionada às uvas. No caso da quebra de dormência com alho, ele está perguntando quantas vezes passa. No caso é uma só. Após a poda, você passa uma vez só borrifando nos galhinhos que sobraram após a poda. Mesmo... Já falamos... Pode ser uma semana depois, dois dias depois. Mesmo vale para o dormex, ele nunca aplica duas vezes, né? Não existe. Você acaba com a planta. Produto químico, nem pense, pessoal. Comece a usar o extrato de alho para quebra de dormência que funciona muito sim. Já tem firma grande internacional fazendo quebra de dormência com o extrato de alho. Tá aí. firmas grandes, mundial. Primeiro ano eu fiz com isso. Funciona. Os antigos já faziam isso. Sérgio, a pergunta aqui é meio que repetitiva, mas para responder o Alexandre Ferrari. Qual o remédio para acabar com as lagartas, pois as mesmas acabaram com o pé de cambucir? Então, a lagarta tem que ver. Então, lagarta tem alguns tipos. Realmente, elas comem, é um problema. Não sei se o Pedro quer dar um toque disso que se faz, é um estudo real. Talvez você pode mostrar. Talvez sirva para ele, porque a borboleta que vem botar a lagarta na planta, vai ver um inimigo, que ele vai mostrar o que é, entre aspas, e a borboleta vai embora e não bota o ovo na árvore. Ele vai explicar porque ele tem uma amostra aqui e é coisa que funciona, está na literatura. Fala aí, Pedro, mostra o que é. Então, gente, a minha couve, ela estava repleta de lagarta e estávamos comendo tudo. A grava por trás tinha... Isso começou a surgir de uns 10, 8 anos para cá. Está vendo que aqui não tem esse... O que você acha? Põe ou não? Não, não, não. Está bem. Porque eu pus lá. É que aqui vai ser até a margem. Não, está bem. Não, não. Você não precisa, não. Esse miolo eu deixei vazio para pôr a escada. Para você conseguir mexer em cima. Não, está ótimo. Olha aí, Pedro. Quem fez isso para você? Eu. Você foi fazer um jardineiro. Vocês dois? É. Rapaz, vocês fleram bem para chuva, viu? Sérgio está ao vivo aqui no Fanatico. Está só para vocês dois saberem. Tudo bom? Não, tudo bom. Aqui a gente não xinga ninguém, não. Oi, Sérgio. Então, é temporão. Fora de época. Tem acontecido isso. É normal. Tem mais um ali, ó. Acontece. Então, vê só, Carlos. Olha a qualidade da videira que está nas podas, né? De dois anos atrás. Depois você mostra o programa pessoal. Essas que eram varetinhas que eu cortei. Cortei baixinho. 2016. 2016, é. Curtinho assim. Está nos programas. Olha o que virou a planta em dois anos. Todas elas. Olha. Todas elas eram nada. Eu cortei baixinho no chão. É. E olha. Plantas sadias, olha. Vamos para o meu 40, por aí. A galinha H é vermelha. Então, quando podarmos isso no fim de julho, toda essa galhada que está para lá, por enquanto, aí nós vamos fazer virar ela para cá. Então, esses teus dois gomos que você está vendo aqui, as videiras vêm para cá. O gomo dali da tua horta vai ficar sem galho nenhum de uva. Então, vai entrar mais sol ali. É. E a tua produção de uva nós vamos puxar daqui e para cá. Agora, olha. Aqui tem quanto? Tem três metros? Aqui tem três. Três por quanto? Por oito? Oito. Oito. Então, 25 metros quadrados é onde essas quatro videiras vão ficar postadas. Puxar a galharada para cá, após a poda. É o que a gente comentava há tempo atrás, o que nós sugerimos. Com o tempo, se puder, aumenta dois gomos para cá, que está no programa, né? E mostramos que funciona. Você gastou quanto de madeira tratada aqui? Não sei se o Carlos está podendo mostrar bem, madeira simples. Ah, duzentos reais. Quanto? Duzentos reais. Duzentos reais, você fez um belo de um carro manchão no teu jardim na tua casa. Uma coisa bem barata. Barata. E organizando o teu local de fruta, não é? Tem. Explica para a gente aí, seu Pedro. Fala aí, fala aí. O que nós temos aqui? Então, eu ganhei aqui do meu filho essa composteira que me deu um saco de minhoca e um pouco de cascalho e aí eu pus um pouco de terra vegetal e o que eu elimino aqui do alface, restos de folha, restos de folha, a erva doce, todos aqueles galhos que a gente usa. Eu ponho tudo aí. Isso. elas vão comendo e vai virando o esterco natural da minhoca que é o húmus, é uma das coisas mais ricas do planeta. Embaixo vai um, fica um suco, né? Que é o churume dela. Que é o churume. E aí eu misturo com o churume e o churume. E rega o chão também. E rega. E essa terra aqui, que na verdade é uma coisa bem forte, eu misturo com o restante, principalmente nos vasos, nas mudas, põe um pouquinho em cada vaso, um tequinho nessa terra gorda. E a muda vem mais forte. É isso aí. Olha, uma composteira simples, todo mundo pode ter até em apartamento e vai usando nos cintos ou nos seus quintais. E essa aqui de cima dá pra pôr outra camada. Mais uma, mais uma caixa. Então ainda não cheguei lá. Simplesinho, olha gente. Não faz quem não quer. Sérgio, agora é outro lugar, vou pedir só pra você fazer um comentário rápido do quem é o Pedro aqui e o que é aqui. Vamos lá, pode vir aqui. O negócio vai longe, hein? Esse aqui eu pudei agora. Pode ir falando aí, não é, Mau? Então, nós estamos aqui na casa do Pedro Paulo, aqui em Aldeia da Serra. Quantos quilômetros do centro de São Paulo? 30? 30 quilômetros. 30 quilômetros. Aqui é um condomínio. Ele acompanha nosso grupo. 1.100 de altura. 1.100 de altitude. Você vê que é uma altitude lá no nosso caminho de São Paulo é 550, 600 a média. Pode vir aqui na frente, aqui, ó. Está no dobro de altitude. Por isso que ele dá uma temperatura de 5 graus mais baixo. Aqui é mais frio um pouco na época de frio. E aqui, a gente está acompanhando há dois anos e meio o início do pomar dele dentro da casa dele. é tudo sortido, pés de figo, pês que já foi colhido, mexerica, laranja, limão, videiras. Ele fez essa parte nova agora, aumentou, puxou, porque a videira dele parava aqui. Não estava há pouco já. Aí ele fez esse dobro para cá agora, a gente veio olhar isso aqui, que aqui, com a poda que vai ter em julho, nós vamos puxar esses galhos para cá e toda essa parte que vai ficar pendurada com cachos de uva, já que ele aumentou essa parte aérea. Agora tem 10, 15 dias. Então, já colheu laranja, comeu enxerica. Vamos comer esse fim de semana jabuticaba. Jabuticaba. Então, ele tem um pouco de tudo, cheiro verde, vasos com ervas de tempero, alcaxofra. Então, o que a gente mostra que todo mundo no quintal da casa pode ter um pouco do seu alimento, seu cheiro verde, seus temperos. Só uma coisa que eu gostaria de falar. Eu fiz uma plantação aqui das uvas, né? E depois decidi fazer a horta. E aí eu conheci o Carlos através desse site, né? Isso não é culpa minha. E ele me mandou um e-mail lá para o Carlos, ele me respondeu, me deu o telefone dele e no domingo seguinte, ou no próximo, tem uns dois anos e meio, né? Tem uns três anos, é. Ele me convidou para ir na casa dele que ia estar o professor Sérgio lá. Quem é o professor Sérgio? Eu não sei. Aí, quando eu fui lá na primeira aula com ele, e não tinha mais aonde eu me esconder, porque eu estava fazendo tudo errado. Desde a compra das mudas, até... O manejo errado, é o que se ensinou no Brasil, tudo errado. de cara, eu falava, ele não sabe nada, eu é que sei tudo. Mas eu decidi uma coisa, fazer tudo conforme ele explicou e realmente funciona. É, porque a gente faz o normal, o básico, né? A experiência é tudo. Não tem segredo. E sem agressão química, né? Sem agressão, realmente funciona. Eu acho que funciona, tanto é. Sr. Pedro, o que você aconselha, assim, outras pessoas também plantarem em casa? O que você podia dizer sobre isso? É possível ou plantar em casa é um sonho impossível? Não, sem dúvida, eu aconselho. É, dá um pouco de trabalho, mas você vai ter uma satisfação grande. Você vai, se você não tem muito espaço, você pode fazer em vasos. Está cheio pela internet de horta em vasos. Que funciona. Você vai ver como funciona. E você vai ter uma comida mais saudável. Você vai ver que realmente a natureza funciona. E eu gosto, sempre gostei. E estou maravilhado com as coisas. Com o resultado. Com o resultado. Completando, para quem não conhece o nosso grupo, vai começar a conhecer agora, o trabalho que a gente faz é um trabalho de fazer a pessoa que era leigo produzir um pouco do teu alimento, porque o nosso grupo vem alertando a fome no mundo que está chegando. então o nosso objetivo é esse. A pessoa aprender a plantar um pouco pelo que está vindo pela frente. E a coisa está ficando feia. Então, é mais para a pessoa aprender a plantar também, além de ser uma coisa educativa e saudável. Nosso trabalho é esse. É muito gostoso, realmente. Legal. Eu aconselho todo mundo a fazer. Vaga a pena. Tá bom. É mais um agora no Instagram para o pessoal curtir. Entra no Fanáticos por Parreira, grupo do Facebook e vocês vão ver o vídeo todinho aqui que foi feito, tá bom? Até mais para vocês aí. Falou, pessoal. Té. Tá bom. É isso. Então você vê, né, Pedro? Um trabalho que o grupo a gente faz há tanto tempo. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Porque a gente faz e mostra o que a gente gosta. É o que eu falo para todo mundo. a gente fala e depois vamos ver o resultado. Para ver que não é conversa mole. Não é blá, blá, blá. É isso. Nada mais do que isso. Aí tá certo. Só mostrar aqui as fotos dele aqui. O pomar dele aqui. Olha, a ideia aqui é mostrar que você pode plantar em qualquer lugar, meu. Qualquer cantinho da sua casa você pode plantar. E com coisas básicas, sem veneno, você pode cuidar. a gente pode virar o meio e deixar ela cair dos lados com o dedo. Vai ter que segurar, né? Senão aqui vai fechar. Não, hoje não. Controla. Olha essa como tá indo. Olha que coisa louca. Agora vai ser esse limãozinho aqui, ó. Ele só fica assim, ó. Quer ver? Aqui nos vasos aqui. Ele não vai mais... Não, por quê? Porque tá com muita folha, ó. Ela ainda é nova. Eu achei, eu achei. Ela é nova, ela tá com muita folha. Depois a gente tira um pouco, a próxima carga segura. Não esqueça, também tem dois anos e meio só. É. Ele produz mais tarde um pouco. É, mais tarde que a laranjinha. É estranho. Tá no ritmo. Mas ele fica só... Não, não faz mal. É porque é novinha. Ah, seu Pedro, mostrar de novo aqui essa... a sua armadilha aqui, vamos dizer assim, ó. É, mostra lá da Jatica, olha que bacana. Comenta aí, seu Pedro. É, o pouco que dava, que deu nesse um ano e meio, dois, o passarinho que comia. E esse ano, já uns seis meses, eu tenho encharcado bastante de água, pelo que eu aprendi. E realmente agora deu uma carga boa. De abuticaba aí, né? De abuticaba. E se deixar, o passarinho vai saborear tudo. Então eu fiz aqui uma estrutura com tubulação de água e coloquei esse... É como se fosse um TNT, não, né? Não, TNT não, desculpa. Esse é um tule. É um tule, é. Uma redinha. E aí tem a carga dela lá e realmente acho que esse final de semana nós vamos... Vamos comer jabuticaba. Vamos comer jabuticaba. Então foi a forma que eu vi de deixar os passarinhos não avançarem aí na nossa produção, né? Mas depois deixa um finzinho para eles ou não, seu Pedro? Ah, eles até já comeram um pouco, né? Mas realmente o que a gente comer, vai comer o que tiver ainda meio verde e depois deixa para eles. Eles saborearem um pouco. Tá certo. Legal mesmo. E aí depois eu desmonto, chegando a nova carga, né? Tá certo. E tem... Sua de tudo quanto é jeito aqui, né? Ah. É isso aí. Tá bom. Tá bom. Então tchau, tchau pessoal mais uma vez aí. Agora o pessoal do Instagram entra no Fanaticos por Parreira no Facebook e vocês vão assistir o vídeo todo aqui muito aprendizado. e aqui vem as duas aí, aí é só isso. É só para o Paradeiro, senhor. Vai que vem, viu? Quem que não pode fazer isso? Muito bom. Valeu a pena, mano. Vai que vem. Vou pegar aqui os ovos aqui, né? Aqui para quem não entendeu, essa aqui, esses ovos aqui são vazios, né? O ocos. Você coloca assim para espantar a borboleta. Dá certo. aqui e ver que funciona aí você vai evitar o pulgão. Vale. Aqui também tem um sistema de irrigação, né? Que ele montou. Não tem a sortinha. Vamos lá. tchau, tchau, tchau para vocês. Opa. Tinha locais que tinha 10 lagartas pequenininhas ao mesmo tempo. Então eu pulverizei uma substância de... uma mistura de água com limão e vinagre. Só repete para a gente, em quantidade, para um litro, o que você usou mais ou menos? É, na verdade, o meio litro d'água, que eu não precisava tanto, eu pus duas colheres de chá, de sobremesa de vinagre, duas colheres de sobremesa de... detergente para fazer a pele, né? Que é o neutro, né? E duas colheres de limão e meio litro d'água. Burrifei, no dia seguinte eu vim ver todos estavam mortos, mas isso não ia resolver o problema, porque a borboleta vem de novo. A mãe volta. Então o que que realmente deu uma solução é acabar com a vinda das borboletas. Mostra lá como chega lá, chega lá, encosta aqui. E nós vimos, e isso aqui está sendo real para mim, elas não vêm mais. É colocar, eu coloquei, depende da estratégia dos locais teus, eu coloquei três cascas de ovos brancos e elas não vêm mais aqui. Mas o que que você entende da casca de ovo, no caso? Então, a borboleta entende. Nossa que está oco dentro. ela está oca, eu comi esse ovo, óbvio, né? Mas, pelo que eu entendi via internet, a borboleta vendo este ovo, ela entende ele como um predador dos ovos dela. E aí, ela não vem aí. ela vai botar os ovos dela em outro local. Isso é estudo, viu, gente? Isso é realmente... E funciona. Já estou há uma semana que eu pus, e não tem mais lagarta. Não tem lagarta atrás das coisas. Então, isso é solução definitiva. Então, sem aplicar nada. Sem aplicar nada. Só apliquei no primeiro instante que estava cheio de lagarta. então vale só para repetir, pessoal, você não tacou veneno, não tacou nada. Você simplesmente colocou o ovo ali. Uma solução de vinagre. Vinagre, depois o ovo. Depois o ovo para espantar as borboletas. Grande explicação mesmo, pessoal, né? Isso tem literatura e é real, sim. É estudo. Está funcionando. Vamos lá. E aqui, vamos falar agora desse puxado que você fez aqui, né? É. Deixa eu pôr esse canto aqui por causa da internet. Pode falar. Mostra aí, Pedro. Vamos lá. Quem fez? Se você chamou engenheiro. Conta aí. Então, aqui, como o Sérgio falou, há dois anos, quase três anos atrás, as videiras, elas foram podadas com um metro, um metro e meio de altura. E eles tinham o dedo mindinho nosso de espessura até menos. Então, a gente vê hoje um bem grandão lá no meio e foi espalhando. O ano passado, um ano e meio atrás, eu fiz uma primeira expansão nesse local, mas o ano passado, o Sérgio olhou pra cá e falou, Pedro, não vai ser suficiente. Você vai ter que fazer mais um porque vai crescer demais. Puxar a parte aérea. Então, nós, eu fui ver, fui atrás de madeira, uma madeira mais bonita do que aquela lá. Achei esses eucaliptos, vários diâmetros e acabei, junto com o meu jardineiro, nós cimentamos aqui um metro, um metro de profundidade os postes e fomos fazendo o treliçado. Madeira tratada. Madeira tratada. Tem 10, 12 anos de vida útil. Eles dão 15 anos de garantia. Eles dão 15? Ela é queimada, é. Ela é queimada. Então... Você vê, você gastou aqui em madeiramento, R$200,00 e R$300,00. É, tudo. Nossa, muito encontro. Com tudo. R$250,00, R$300,00. Com parafuso e tudo. É. Nossa. Ficou bonito. Nossa, que bacaninha. Qualquer um pode fazer isso na tua casa. E aí, ficou bem firme. Bons arames, bem esticadinho. Coisas os arames. Então, por isso que nós falamos, quando a gente podar esse fim de julho, uma parte grande está para lá, virado para lá, eu vou podar e quando eu podar eu vou virar as galhas para cá. então essa parte que vocês estão vendo a folha aqui, que faz um pouco de sombra na horta, um pouco, essas galhas não vão existir mais. Porque quando a gente podar, eu vou puxar ela toda para cá. Então, toda essa área que vocês estão vendo a folha ainda da videira, que é antiga, vai ser puxada para frente, vai entrar mais sol aqui na verdura dele. Aí ele organizou. Videira para frente, verdura atrás e ninguém brigando com ninguém, certo? Aproveita bem o sol. Aproveitando o sol. Sérgio, aproveitando aqui. também está legal de comentar sobre as folhas. Olha que nem ele tem a ferrugem aqui. Você pode fazer o comentário para o pessoal mais uma vez? Quando a gente já bateu o olho, isso aqui, o que todo mundo fala. Isso é uma uva americana. A ferrugem, esse pó amarelo, que surgiu de uns 10 anos para cá no Brasil, em São Paulo, isso não existia na videira. Vê se você consegue filmar. Estão aqui para o pessoal ver que essas manchinhas amarelas. É a ferrugem da videira. ele dá só em variedades americanas, tá, pessoal? Quem tem alguns outros tipos de videira, tem que falar, não, eu nunca vi esse pó amarelo nas minhas videiras, porque é alguém que não tem as americanas. A ferrugem amarela gosta de alojar embaixo da folha das variedades que são americanas. Olha, esse pózinho amarelo. Olha, ele é amarelo, amarelo. É um tipo de ferrugem amarelo, primo da ferrugem amarela que dá na goiabeira. Esse pó amarelo que é uma ferrugem, ele tem um outro primo que dá na chapa de cabeira. Todos são tratados com calda bordalesa ao longo do ano. E é perjudicial? Não, se você deixar ele tomar conta do parreiral, derruba todas as folhas. Aí o parreiral para, o teu cacho de uva não vai amadurecer e a planta para. Então, por isso que quando começa a brotação após a poda, começa a cauda bordalesa. Quinzenal, que a gente fala isso a vida inteira. Para evitar justamente, principalmente agora, a ferrugem da videira que dá mais nas uvas americanas. Entendi. O que é uva americana? O que quase todo mundo tem. Isabel, Concorne, Agara Branca, Agara Rosa e outras mais. Essa é tudo americana. É americana. Ela gosta de vir nas folhas americanas. A dúvida é assim, pessoal, ele tem que tirar porque ela vai conduzir com o vento, né? Tem que tirar. Como isso aqui agora ele ainda só mexeu porque ele estava ocupado com isso, o que eu vou falar para ele daqui a pouco? Todas essas folhas que ele está vendo com mais intensidade de amarelo, olha o que ela faz com a folha. Olha. O pó vai sugando tanto a planta, olha, destrói a folha toda. Tem que tirar, então. Então, o que ele vai fazer amanhã ou depois? Tirar toda essa... Olha, olha como aqui está mais amarelado ainda. Olha. Deixa só o gado. Olha só. Esse amarelo é a ferrugem, olha, gente. Dá para ver? Dá. Olha a intensidade da colônia disso. Está mais forte. Está mais forte. Então, o que você vai fazer? Você vai chorar? Não. Tira as folhas com a mão, o que está pior, queima, não joga no lixo, senão ela volta. Tenta queimar em algum lugar e tirou, depois, no outro dia, você pulveriza com a bordalesa, diminui a infestação. e logo, logo, você vai tirar todas essas folhas. Se a folha não cair daqui a um mês, você tira tudo com a mão. Até tira, deixa pelada, porque aí todas essas folhas doentes, você vai pôr fogo em junho, para não ter esse ciclo outra vez, setembro, outubro e novembro. Tá. Deu para entender? Deu. Isso é limpeza de pomar de videira, é recolher folhas que estão muito doentes. Tá. E incinera, e não joga num canto. Se não vem a chuva, essa umidade volta para o pomar. E no geral, para o pessoal entender, as folhas vão cair naturalmente agora mesmo. Vai, agora no sudeste vai, porque é outono, começa agora o sol, você pode ver cinco e meia da tarde, cinco e quarenta, o sol já está dormindo agora. É. Então, tem menos fotossíntese, a planta entende que ela vai dormir. Lógico que essas folhas vão cair fim de maio até dia vinte de junho, vai cair. E se não cair em junho, você tira com a mão. Tem algumas que estão brotando novas. Então, é o calor. É o calor que está, tem muita ponteira brotando, é brotação falsa. Brotando e vindo com cacho. Não, não, também não é mal. Deixa pegar a raio solar. Mas quando a gente for podar, em julho, nós vamos podar lá atrás, isso tudo vai cair fora. Aí, sabe, você explica que nem foi desses cachinhos que também estão vindo agora, o pessoal vai entender. Então, já falamos sobre isso. O que está vindo no cacho agora, que é normal, normal pela normalidade, esse calor que está. Sábado agora eu estava na chaca, como eu estou lá direto olhando, eu contei por cima só das minhas cinco ruas de Niagara, da brotação das ponteiras, tem três horas que eu contei e 950 cachos. Caramba! Das ponteiras. Coisa de louco. Assim, os cachos, vou tirar tudo fora. É errado, está fora da norma, é o excesso do calor. Como o nosso solo lá é bem nutrido a vida inteira, bagaço de cana, churume, as lideiras nossas estão um pouco, estão em um ambiente muito bom. Está calor, ela está soltando mais broto. Muito cacho de uva, totalmente errado. Eu vou tirar essa semana, vou tirar, tirar, eliminar, eliminar e fazer ela parar um pouco. Então seria legal tirar o cacho? Tirar. O que está brotando agora no sudeste, cacho falso. Não tem nada a ver. Vai roubar a energia da raiz agora. Essa energia tem que ficar no chão para ela soltar em agosto após poda e não perder 20, 30% de energia agora com cachos e folhas falsas. Porque esse cacho que nasceu agora, daqui um mês e meio ela vai murchar esse cacho. Vai murchar. Então já tira. O Alex Munhoz está perguntando, uma resposta fácil, se ele pode tirar as folhas agora em junho e depois passar uma pasta de bordalesa. Nos galhos da uva? Ou somente em julho. Não, ele pode, se quiser tirar as folhas com a mão, se as folhas dele não caírem até junho, ele pode tirar as folhas fim de junho com a mão e não passar a cauda bordalesa. Ele pode dar uma pulverização com a bordalesa, não com a pasta bordalesa. Pulveriza antes da poda. Pode pulverizar. Ou somente em julho mesmo, ele pergunta. Não, depende, depende. Se por exemplo as folhas dele estão infestadas com ferrugem, igual do ó. Olha quanta ferrugem ele tem aqui. Por isso que as respostas eu não posso generalizar. Olha o que é ferrugem aqui. Esse amarelo é ferrugem. Posso falar para você deixar isso até agosto no pé? Não. Não. Você vai ter que fazer uma pré-limpeza e pôr fogo. Quer dizer, eu não sei como está a videira dele. Pode estar igual a tua. Eu não vou falar para ele deixa as folhas até junho, julho. Não. Tira já e já vai sumindo com as doenças. É uma pré-limpeza. Então a minha resposta é que eu não posso ser taxativo porque cada um a videira está de um jeito e eu tenho que saber responder. Senão eu vou confundir tudo mundo. Deve cair por si só. Deve cair. A natureza sim. Mas se a tua folha cair só no fim de junho imagina isso umas sete semanas no ar aqui maio todo. Está infestando. É isso. Está infestando inclusive na gema. Na gema que vai brotar. O pó da ferrugem já está na gema. Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Então por isso que é bom quando tirar um pouco de folha da outra semana dar uma pulverizada no galho todo. É uma prevenção. Porque tem muita ferrugem aqui e em vários locais eu também tenho. Todo mundo tem ferrugem. Não existia. Mas agora virou praga. E é um pipinaço. Mas se controla sim. Porque o vento leva. Ela é esporo. Bate o vento ela vai embora. Agora imagina pegar um saco disso aqui. Hipótese. É uma coisa que pode acontecer. o cara pega 50 folhas. Assim igual o teu. Aí ele pega um saquinho e fala vou jogar. Aí tem um terreno aí do lado. Não é um terreno? Aí vou jogar um saco com 50 folhas. O que tem? Você joga lá 20 metros do teu sítio. Você está fazendo um ninho contra você. Porque ela vai voltar na primavera. É incinerar. Sérgio em Goiás também se pode ela está falando em junho. Mas a ideal seria em julho. Em Goiás pode dar videira. Sim. Por que ela está falando em junho? Então ela falou se pode Ela está perguntando. Também a poda é feita só em junho no caso? Não, não. Não sei. Não pode afirmar assim. Depende. Ela tem que se informar pelo clima de Goiás. Tem lugar de Goiás que o clima é igual São Paulo. É o nosso ritmo. A poda é a partir de fim de julho. E tem região de Goiás que é extremamente quente. É outro clima. Goiás dos outros estados tem três, quatro climas diferentes. Então a pessoa tem que analisar e observar. Não pode não pode ser taxativo que a poda em Goiás é tal época do ano. Tem região que é pode ser junho porque é bem mais quente igual o litoral igual o Rio de Janeiro. Conforme nossa poda em São Paulo é 15 de julho a 10 de agosto o Rio de Janeiro por excesso de calor é o mês antes. Porque a planta lá acorda o mês antes. E o Rio Grande do Sul a poda do sul é o mês depois de São Paulo porque lá o inverno é mais prolongado. Então enquanto nossa poda é meados de julho e início de agosto Rio Grande do Sul a poda é fim de agosto a 20 de setembro. São coisas diferentes gente. Aqui mesmo como faz muito frio você sugere fazer metade de agosto. Mais tarde. Lembra que eu te falei? No final de agosto. Não faça metade de julho não faça mas pra frente porque aqui é mais frio que a capital de São Paulo. Tem esses detalhes. Aqui é 5 graus a menos. Então e quer dizer o que? Esse aqui é bem mais frio do que a capital de São Paulo que a tua planta vai dormir mais semanas. E por que vai meter a tesoura antes da hora? Ela não vai gostar. É isso. É que no caso ela falou Goiânia mas aí também tem que entender o clima lá. Tem que entender o clima gente entenda? Põe isso na cabeça. Como nosso grupo cresceu muito e até a gente agradece toda essa audiência o pessoal nos procura enfim vocês estão começando a entender que cada parte do Brasil vocês que são leigos que já não são mais tão leigos assim vocês estão começando a entender que cada região do Brasil ou na tua cidade o clima da tua cidade que eu não sei onde você está é diferente de 100 quilômetros do teu entorno. Não pensa que 100 quilômetros é tudo igual no Brasil. Não espaços curtos por exemplo o teu terreno aqui se você fizer uma análise de solo aqui do teu terreno o tipo do teu terreno e fizer mais em 10 análises de solo desse condomínio todo nada dá igual. Não é igual não adianta gente é diferente. Ora se um talhão de terra o solo já não é igual imagina a cidade dos estados você vai falar que é igual? Não é nada é igual a pessoa vai ter que entender você comentou aqui do sul até pedi para você indicar também o grupo de Santa Catarina o Claudio C. Rosa perguntou em Santa Catarina se pode dizer quando se faz a poda lá. Então como lá o inverno é rigoroso já estou respondendo a poda dele lá nunca vai ser antes do que a primeira semana de agosto de forma alguma porque o frio intenso geadas fortes eu lembro que ano passado Santa Catarina teve noites lá menos 3 menos 4 graus e de dia de 5 a 7 graus de gelo você não vai a planta está dormindo então nesses locais muito frio que é o sul brasileiro a poda nunca é antes do que 15 de agosto não é porque tem geadas violentas e aí você vai falar mas e daí se eu podar um pouco antes não é legal não vai brotar legal vai brotar e se tiver uma frente fria daqui 2 semanas menos 0 grau o bruto da tua uva vai acontecer o que? torrar vai torrar de gelo perdeu a planta então tem que podar depois locais que tem frio e geadas tardias e ao mesmo tempo respondendo o Rio de Janeiro está perguntando se pode podar no mês que vem então se for quente lá sim então agora eu vou fazer uma pergunta de chato mês que vem para ele é dia 1 de junho ou 30 de junho é e tal fim de junho fim de junho não começo de junho é isso aí fazendo uma boa cobertura nos versos fazendo uma boa cobertura nos versos das folhas com calda bordalesa dá para controlar bem a praga da ferrugem? lógico perfeito por isso que a gente fala quando está pulverizando está pulverizando qualquer árvore frutífera troncos galhos das árvores não esqueçam por cima da folha com o bico longe e por baixo você vira o bico pulveriza a planta toda por baixo da folha eu olhei toda a folha do Paulo do Pedro Paulo eu dei uma batida em um olho toda a folha por baixo está pulverizada você está virando o bico por baixo ele ainda falou aqui resultado o que é? planta sadia o pH de 6,5 mata o fungo ou ele só seca a folha não seca a folha não 6,5 de pH até 7,5 quem controla a bordalesa é uma boa medida para pulverizar qualquer árvore frutífera funciona contra fungo e não vai matar árvore nenhuma e agora só uma pegadinha para complementar mais ainda porque foi bom o assunto em Cuiabá não existe frio no máximo frescor de 15 graus então ele poderia agir igual o Rio de Janeiro por exemplo a poda dele de frutífera de uva não é agosto que para eles agosto deve estar tudo brotado já nesse calor intenso então a poda dele vai ser mais ou menos início a meados de julho um mês antes que São Paulo porque lá é mais quente e é isso gente não tem segredo não tem susto é isso é isso aí agradecer as perguntas também do pessoal que está fazendo que ajuda bastante aqui falou falou pessoal um abraço vamos lá pode complementar mais alguma coisa é isso então está mostrado quer dizer em dois anos o progresso de um pariral ele é uma casa você não é uma casa ou você é fazendeiro aqui é casa é um quintal se tua casa tem uma planta dessa uma horta dessa nós estamos falando aqui em 25 metros quadrados mais ou menos quantas pessoas não tem 25 metros quadrados numa casa do Brasil no mundo sem usar pra nada então todo mundo pode ter um pouco do teu alimento quem não tem no chão ponha nos vasos você tem os dois casos você está completo é isso que a gente fala nosso grupo é esse o recado eu achei legal que você tem um manjericão ali chamando cheio de abelhas você viu então uma planta que chama muita abelha é fabuloso isso e aí não vão pra lá é e ali você vê que ele tem o tempero dele é que as abelhas são fundamentais muita gente está falando de matar mas abelha é fundamental não se mata abelha isso não existe olha bem olha elas entrando na flor está cheio de abelha aqui aqui está meu dedo é abelha abelha estão começando a voar agora abelha mas não é a preta não, não, não essa é a boa essa é a europeia olha aqui abelha lá no meio se eu der uma chacoalhada quer ver? só o pessoal ver é pro pessoal entender que não se mata abelha não existe olha só olha que coisa benefício quer dizer abelha agora não tem florada da uva nem florada de cítrus nem fruta nenhuma mas o cheiro verde e arbustos é alimento pras abelhas põe em vaso olha quanta flor manjericão você não usa pra tempero? é e o que custa ter um vaso de manjericão? e tem manjericão vermelho tem outras cores também você pode ter uma em cada vaso e outras plantas também abelha é fundamental além de ser repelente porque esses cheiros de tempero e erva medicinal é repelente se fala há muitos anos não é novidade nenhuma ajuda a tua horta esse vai bem acho que vai um vaso que maravilha é isso gente nada mais do tempo só pra aproveitar aqui o Natan perguntando ele tá falando qual espécie de uva posso plantar sem cobertura ou que tenha um cacho maior que as niagaras ou isabel campinas não sei se seria uma pergunta não tem muitas híbridas vamos responder assim híbridas que saíram das uvas americanas tem uma infinidade delas que tem cachos bonitos maiores que a niagara e vai satisfazer o que você quer é isso e aí no caso é que nem o Benjamin comentou aqui que na verdade o pH com 6,5 seca o fungo da ferrugem no caso não a folha não a folha isso porque o que faz a cauda bordaliza com fungicida ele seca aquele pó amarelo que é o fungo vivo aquilo é um bicho vivo é um bichinho vivo chama fungo e para complementar que a Regina ficou preocupada também que a gente falou de matar abelha no caso ela não está matando abelha ela vai estar espantando as abelhas é repelente o óleo de ninh é repelente e ela vai passar o óleo de ninh ou o óleo mineral no fim da tarde é isso no fim da tarde não tem mais inseto não tem mais nada ninguém está matando inseto não existe legal ok é isso aí liquidamos eu queria te mostrar uma coisa aqui vamos lá vamos deixa eu pegar aqui deixa eu só falar com o pessoal é isso aí é legal que vocês aproveitem as aulas aí né a gente fez uma live improvisada e assim que nem a gente estava comentando o Rodrigo mesmo comentou ali a abelha é fundamental então sempre final do dia e a gente fala óleo de ninh essas coisas só quando está ataque mesmo em excesso mesmo não ficar aplicando em qualquer horário tá bom e eu acho que a gente vai fechar aqui agora né vale aí o exemplo aqui do seu Pedro e quem sabe a gente vai estar em outras casas aí também a gente vai estar indo e filmando também tá bom dia 20 tem live pode entrar na internet já se programa dia 29 e meia da manhã vai ter uma live então prepare as perguntas aí que vocês tiverem dúvidas para poder estar compartilhando legal vou fechar aqui com o pessoal que legal só fazer uma imagem geral aqui de como de como o pessoal